Olá galera, aqui quem fala é tu e eu, estamos mais uma vez no Fishing Planet, ainda aqui no rio Leherim, na Carolina do Norte, estou mostrando para vocês aí como está pegando bagre da cabeça achatada, bom, o kit vai ser esse aqui galera, certas várias vocês já conhecem, 4,5 kg, molinete aí, 4,5 kg de frição, linha multifilamento 0,2 mm, boia bombinha, anzol número 2 e cortes de peixe médio como isca, uso no máximo da profundidade para ficar lá no chão mesmo paradinha, certo, vou mostrar aqui onde eu pesco galera, aqui ó, certo, ó, vocês chegam aqui, fica aqui junto com esses caras não, cola aqui ó, que é melhor, ó, abaixo dessa árvore aqui ó, vendo, chega aqui, remessa aí uns 10 metros, 11 metros aqui ó, seu pé mesmo, aqui assim mais ou menos, ó, é isso aí ó, agora é só esperar, beleza? pegamos ele aí galera, aí é o bicho ó, bagre da cabeça achatada, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!